Quer deixar a sua casa maravilhosa e muito elegante? Aproveite! Coleção Outono Inverno na Decore, com descontos de 20% a 50%, Reginaldo. É isso mesmo, Ana Paula. Ela já é tradicional aqui na Decore, mas este ano ela está irresistível, porque mesmo os lançamentos você vai levar com 20%. E vai encontrar uma grande variedade de produtos, tais como estofados, poltronas, mesas de centro, aparadores, enfim, tudo que você vai encontrar aqui de bom gosto, com muito estilo, você pode levar com muita economia, com descontos variando de 20% a 50% de desconto. Você quer deixar a sua casa muito classuda, com objetos únicos, e com esse desconto realmente oportunidade única. Vamos passar o endereço da Decore? Aqui no Augusto Strasser, 1109, o telefone 3263-1100. É a loja inteira, com 20% a 50% de desconto. Você, que tem muito bom gosto, estilo e classe, precisa conhecer a Decore, não é mesmo, Reginaldo? Tem que aproveitar. Pra cá.